O que é o lobo? O meu, que na verdade é o lobo, ok? Fala aí, lobo, como é que você tá? Tudo bem? Eu tô bem sim, cara. Tá tudo bem comigo. E você tá chateado? O que aconteceu? Sim, cara. Aqueles porquinhos lá, eles ficaram me zoando, mas toda a história tem dois lados. E eu vou contar esses dois lados. O meu, minha versão da história. Tá bom, tá bom. E tem tudo a ver com uma colher de pau, isso? Tudo a ver com uma colher de pau. Deixa eu contar pra vocês o que aconteceu. Nessa história, eu estava muito resfriado e queria fazer uma canja. Ele queria fazer uma canja, você tá vendo, né? Nem sou eu que tô falando. Eu queria fazer uma canja porque eu tava resfriado, cara. E essa minha resfriada, eu precisava fazer uma canjinha. Poxa, eu precisava. E daí eu fui pedir uma colher de sal para os porquinhos. Olha o que aconteceu. Muito bem. O que aconteceu nessa história? Vai, agora eu tô vendo aqui o que que aconteceu. Tem um porquinho lá. Porquinho, tudo bem? Vamos lá, ó. Isso. Agora que a gente já tem a cena toda preparada, certo? A cena do crime. Não é porquinho. Olha lá o que aconteceu. Eu cheguei na casa desse porquinho. E a casa desse porquinho era de palha. Me diga aí, quem em sã consciência faz uma casa de palha? Meu Deus, e olha como ela tá esquisita, não é mesmo? Ela tá um pouco estranha mesmo, porquinho. Ó, vamos ver, hein? Então, eu fui lá porque eu tava resfriado. Eu falei pra vocês, né? Atchim! Então, eu tava resfriado. Você tá ainda? Eu tô um pouco, tô um pouco. Então, eu fui lá pedir uma colher de sal. Cheguei lá e falei, ô porquinho, você tem uma colher de sal, cara? Tá vendo como ele me ignora? Você tá vendo, né? Ô porquinho, você tem uma colher de sal pra me emprestar? Pra fazer uma canja bem gostosa? Cara, nem te conheço. Meu Deus, e daí o que acontece? Nessa cena, eu fui lá e simplesmente eu espirrei, porque eu tava resfriado. Então, eu abri o meu bocão assim, ó. Ah, ah, ah! Atchim! E a casa, infelizmente, caiu. Mas a culpa não é minha. Ele que fez uma casa de palha, ele que é louco. Ah, sai daqui, eu vou pedir pro outro porquinho. Muito bem, ó lá. Então, trocamos todo o seu cenário aqui. Agora é uma casa diferente, não é, lobo? É isso mesmo, é uma casa diferente. Essa casa é um pouco diferenciada porque ela é de madeira. Ou seja, esse porquinho, ele é um pouco mais esperto, sabe? Mas ainda é meio tonto. Então, e eu cheguei lá, porque como ele é da minha vizinhança, eu cheguei nesse outro porco e pedi a colher de sal pra fazer a minha canja. E eu cheguei pra ele assim, ó, porquinho. Porquinho? O que é? Porquinho, me dá uma colher de sal pra fazer uma canja, por favor. Olha, você não me incomoda porque agora eu estou achando o meu desenho preferido. Mas qual que é esse desenho? Toy Story. Toy Story? Ah, tá bom então. Mas, enfim. Eu fiquei meio mal porque eu tava resfriado e eu tive que espirrar de novo. Então, eu abri meu bocão e... A casa caiu. Ou porquinho eu tava resfriado? E sim porque ele não me deu uma colher de sal. Ah, então quer dizer que você é mal. Não, eu não. Quer dizer que a casa era fraca mesmo. Ah, então quer dizer agora, Lobo, que tu tá em uma terceira casa. Não basta ser só duas e você ter espirrado nas duas. É, cara, mas a minha história não terminou. O que você tá falando aí? Deixa eu construir. Tá bom, tá bom. Vai lá. Então, cheguei nessa terceira casa e dá pra ver que essa casa é no estilo. Olha lá. Essa casa foi feita com tijolo. Sabe por quê? Por quê? Porque esse porquinho, ele era o crânio da família, cara. Esse aí ele sabia das coisas. E daí eu fui lá também pedir uma colher de sal. Tá certo. Ô, porco, me dá aí uma colher de sal, cara. Tudo bem? Me dá uma colher de sal. Tá. Peraí, quem te conhece? O que é isso? Ô, cara. Enfim, eu olhei lá na janela dele e vi que ele tinha um saco de sal. Ele não queria me dar nem uma colher. Ele é louco, cara. Ele é louco. Mexia com o lobo. Ele mexeu com o lobo. E eu pedi de volta. Ô, porco, eu sei que você tem um saco de sal aí na tua casa. Me dá aí só uma colher, cara. Só tô pedindo uma colher. Ah, sai daqui, raposa. O cara me chamou de raposa. Vocês entendem isso, cara? Eu sou um lobo. Eu posso ser pequenininho, mas eu sou um lobo. Eu não fico roubando galinha. Eu não sou uma raposinha. Eu sou o lobão. O lobão. O cara mexeu com a pessoa errada. Que que eu fiz? Entrei na chaminé dele pra pegar a minha colher de sal. Enfim, eu fiz isso. E quando eu cheguei lá, cheguei lá no fundo da chaminé, eu queimei o meu popô. Porque a chaminé tava ligada. Esse porco, ele é meio... Ele é inteligente, cara. Enfim. E eu comecei a chorar muito, porque tava doendo. E daí chegou o porco. Por que que você fez mesmo? Eu fiquei com muita dor desse lobo. Eu ia falar raposa, mas é um... Olha, cara. Não mexe comigo. E aí, eu vi que ele estava muito resfriado. Atchim. Atchim. Ainda bem. E aí, então, preparei uma canja. Olha a canja, que maneira, cara. Ele fez uma canja pra mim. Eu fiquei muito feliz. Ah, você ficou feliz, então. É isso? Ah, então a gente percebeu aqui, crianças, que o quê? Todas as histórias, todas as histórias, tem sempre pelo menos dois lados. Certo? Então, eu quero saber de vocês aí. Quem que vocês acreditam? Vocês acreditam na história desse lobo aqui? Ou na história dos três porquinhos original? Hein? Muito bem. Mandem lá na agenda, que eu quero saber o que vocês acham. Beleza? Então, ó. Pega aqui, cara. Pega aqui essa... Essa coxa. Vai! Vamos lá, galera. Coloca lá. Vote em mim.